A Bíblia Sagrada, nós vamos ver também um tal de palaque, pago por palaão, pra maldiçoar o povo de Deus. Como que pode amaldiçoar o povo que é de Deus? Não tem juízo no homem desse. E lá vai ele montar na sua jumenta, e vai amaldiçoar a igreja, o povo de Deus, porque tá prosperando, Deus abençoando, maldiçoa esse povo aí, maldiçoa. Aí ele vai lá, a Bíblia Sagrada disse que quando ele chegou a um determinado lugar, a jumenta empaca. E ele, taca da jumenta, taca da jumenta, e a jumenta empacou, e taca da jumenta, manda a jumenta pra cá, vai pra cá e taca dela. Deus, o rei dos bens, o que mantém tudo, ó glória, manda que só vai ser jumentinha, só vai matar a coitada. Olha a coisa inédita que Deus faz, pra calivamento. Nunca na Bíblia Sagrada nós vimos um relato como esse. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. Por que você já me bateu três vezes? Olha só. Se ele era um cardíaco, morria na hora, morreu. Uma jumenta abriu a boca e falava com ele? É, por que você me espancou três vezes? Eu não sou a tua companheira? Olha aqui. Que lição que a jumenta dá pra ele. Eu não sou a tua jumenta que eu te levo pra onde você quer? Você já me espancou três vezes, vai ter que se questionar ainda. Você traz um bom de mim? Eu tô mandando ele pra cá, você vai pra cá. Aí Deus falou, você não tem que fazer mais coisa. Esse homem tá terrível. Aí Deus abriu os olhos dele. Olha o anjo. Olha o anjo. Olha o anjo. Ele viu o anjo. Passa, balanço. Passa. Aqui, ó. Aleluia a Deus. Você tá pensando que eu não sei pra onde você quer ir? Você tá querendo e amaldiçoar o povo? O teu caminho é contrário do meu. Vamos lá. Vamos lá. Minha pessoa colocou limite em alguns homens. Eu tô acreditando. Eu sou esperto. Ele já começou a colocar limite em alguns homens. Eu tô acreditando. Eu tô acreditando. A gente bururu. As filhas me apetadinhas. Tava voando, voando, voando. É, com o tempo de contar chegou. E aí, 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 aí. Pra casa de quebrada. Deus colocando limite. Amém.